Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, nossa aulinha de hoje vai ser essas almofadinhas agulheiro ou alfineteiro. Ela fica bem bonitinha, é simples, rápida de fazer e eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Eu vim aqui atender a um pedido de uma inscrita que pediu que eu fizesse e eu fiz e ficou bem bonito. E eu gostei e fiz essas três cores, sempre usando o verde como base porque é no tema melancia. Então essa vai ser a nossa aulinha de hoje, eu coloquei aqui um pezinho, que dá para vocês usarem também como pezinho em cima de folha. Quem trabalha assim em escritório, aí coloca assim em cima da folhinha para não cair. Então eu peço a você que não for inscrito no canal, se inscreva. Você que já foi inscrito, muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Então deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Agora vamos lá a nossa lista de materiais e em seguida ao nosso passo a passo. Aqui nós vamos precisar dessas três cores de linha, a verde e limão. Pode ser também o verde bandeira ou outro tipo de verde. O branco e o vermelho, que são as cores que eu vou usar aqui. Aí vou precisar de um pedacinho de linha preta, é dessa mesma linha, da linha de seda grossa do Tex 288. Para fazer a enchimentinha. Uma agulha de costura, um isqueiro. A agulha é 1,75 milímetro. Uma tesoura. Vamos usar aqui enchimento. Então, eu vou precisar aqui de um pouquinho de areia e um círculo de tecido ou de feltro. O meu aqui é 16 centímetros. Para a gente fazer o pezinho. Vendo aqui, ó. Estou aqui usando um pedaço de tecido. 16 centímetros. Então, vão ser esses materiais. Agora, vamos lá começar. Primeiro aqui, ó. Eu coloquei a linha na agulha. A mesma linha que a gente vai fazer o crochê. Aí, aqui eu queimei de um nozinho. Aí, a gente vai vir aqui, ó. E vai fazer assim, ó. Vai alinhavar por toda a volta. Esse círculo. Circulei aqui, ó. Linhavei. Agora, aqui a gente vai colocar areia. A gente vai colocar aqui, ó. Coloquei areia aqui, ó. Agora, a gente vem aqui e fecha ele bem fechado. Dá uns pontinhos aqui mais. Para ficar aqui bem fechado. Tá pronto aqui, ó. Agora, a gente vai reservar o pezinho. E vamos começar. A gente vai começar a fazer essa parte aqui, ó. Depois, a gente vai fazer a parte B. Aqui, eu vou fazer... Pode fazer seis correntinhas ou anel mágico. A parte de cima, eu vou fazer o anel mágico. Eu faço três correntinhas. E aqui, ó. Contando com essas três correntinhas. Eu vou fazer aqui dentro. Vinte pontos altos. Feito aqui, vinte pontos altos. Eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fechar aqui o anel mágico. E aqui, eu já vou passar ele. Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas. E vou fazer dois pontos para cada ponto da carreira anterior. Ficando aqui com quarenta pontos altos. Essa é a sequência da segunda carreira. Finalizado aqui. Vou vir na terceira correntinha. Fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E agora, vai ser assim. Vou voltar aqui. Vou fazer mais um ponto alto. Fazendo um aumento. Com dois pontos no mesmo ponto. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto, eu faço um aumento. Que é dois pontos no mesmo ponto. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. Que é dois pontos no mesmo ponto. Agora, eu vou seguir assim. Toda a volta. Fazendo dois pontos juntos. E um ponto só. Dois pontos juntos. E um ponto só. Até no final da carreira. Cheguei no final da carreira. E ficou um ponto sozinho. Viu na terceira correntinha? Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar. Aqui, eu vou só puxar aqui pra trás. Porque a gente já vai fazer. A carreira com a linha branca. Então, eu não vou fazer. Nozinho aqui, não. Agora, eu já pego a minha linha branca. Já entro aqui, ó. Uma terceira correntinha. Laço a minha linha. Assim. Aí, aqui, ó. Eu venho escondendo. Essas duas pontas aqui. Eu seguro. Faço três correntinhas. Já entro no ponto e faço um ponto alto. Entro no próximo e faço um ponto alto. Vou esconder nessas duas linhas. E aqui, é só ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto. E aqui, eu já corto. E aqui, eu sigo. Fazendo a volta todinha. Um ponto alto. Pra cada ponto. Cheguei aqui no último ponto, ó. Fechei com um ponto baixíssimo. E vou cortar. E aqui, é a parte de cima. Vou puxar aqui pra trás. Puxar aqui mais. Agora, aqui, a gente vai fazer as cimentinhas. Aqui não é a parte de cima. É só colocar aqui. Alinhando a agulha. Aqui, ó. Coloquei. E a gente vai fazer aqui, ó. Nessa carreira aqui do meio. Então, a gente vem aqui. Aqui, a gente faz assim, ó. Já fica... Beleza aqui. Aí, aqui, eu vou fazer seis. Vocês fazem aí. Do jeito que vocês... Souber fazer. Eu venho aqui, ó. No pezinho do ponto. Volto. E volto aqui no mesmo lugar. Se quiser a cimentinha maior. Vocês fazem aí três. Volta. Fica assim, ó. Aí, aqui, eu vou caminhar um pouco pra frente. Eu não vou nem contar a ponta. Eu vou só dar uma distânciazinha aqui. E vou fazer. Mais uma vez. Agora, eu vou mais na frente. Aqui atrás, a gente precisa se incomodar, porque aqui não vai aparecer. E assim, eu vou fazendo. Fiz aqui a última, ó. Fiz seis. Aí, aqui, eu vou vir atrás e vou... Só prender aqui, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a parte verde, que é essa mesma sequência aqui no início. Só depois que a gente vai começar a subir as carreiras. Mas, pra não ficar dúvida, eu vou fazer desde o início aqui com vocês. Então, vamos reservar a parte de cima. Aí, aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Duas, quatro, cinco, seis. Fecha com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Contando com essas três, eu vou trabalhar aqui vinte pontos altos. Feito aqui, ó. Os vinte pontos altos. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Formando aqui um aumento. Entro no ponto seguinte e também faço dois pontos no mesmo ponto. E sigo assim por toda a volta. Fazendo dois pontos altos. No mesmo ponto. Cheguei no final da carreira. Vou fechar aqui. Com um ponto baixíssimo. Subi três correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto. E no próximo, um ponto alto só. No ponto seguinte, dois pontos altos no mesmo ponto. E essa vai ser a sequência por toda a volta. Cheguei no final da carreira. Vou vir na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Até aqui a gente já fez essa carreira aqui. Agora é essa aqui que a gente vai fazer. Vocês veem que é igual. Só que como essa daqui não teve aumento, essa aqui é do mesmo jeito agora que a gente vai fazer. E vai continuar sem ter nem aumento nem diminuição. Já faço aqui, ó. Três correntinhas. E já vou fazer um ponto pra cada ponto. E já vai começar a subir aqui a lateral da nossa almofadinha. Sigo aqui, ó. Fazendo um ponto alto pra cada ponto. Até lá no final da carreira. Cheguei aqui, ó. No final da carreira. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ficou assim, ó. Então, essa carreira aqui é essa mesma carreira que a gente acabou de fazer. Aí, aqui tem 60 pontos altos. E aqui também tem 60. Porque na hora que a gente for fechar aqui, ó. Dá certinho. Só que aqui a gente vai continuar fazendo agora. Igual a gente terminou essa aqui. A gente vai fazer um total aqui de 8 carreiras. Vai contando já com essa aqui do início. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer mais 4. Só que agora vai ser ponto alto sobre ponto alto. Ou seja, 1 ponto pra cada ponto da carreira anterior. As carreiras vão ser todas iguais a essa aqui. Então, vai ser 4 carreiras. E a gente vai fazer aqui de ponto sobre ponto. Então, como é repetição, eu vou fazer as minhas aqui, ó. E eu volto com vocês quando eu finalizar as minhas 4 carreiras. Que é pra totalizar aqui 8 carreiras com essas 4 que a gente já fez. Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto. Cheguei aqui ao final das minhas 8 carreiras, ó. Como eu falei pra vocês. Contando aqui do início. Então, agora a gente vai fechar. Não precisa nem cortar o fio. Eu vou vir aqui e vou colocar. Aqui a gente arruma aí bem direitinho. A gente vai começar a fechar. Quando tiver quase terminando aqui de fechar, que a gente coloca o enchimento. Então, aqui, ó. Eu pego aqui a minha parte vermelha. Deixa eu vir aqui. Vou fazer logo aqui uma... Fiz o ponto baixíssimo aqui. Deixa eu fazer aqui uma correntinha. Eu venho aqui, ó. E é bem simples. A gente pega o ponto aqui, ó. Vou iniciar aqui na terceira correntinha. Esse aqui eu vou entrar aqui no mesmo ponto. Deixa eu procurar aqui o ponto. Aqui. E vou fazer o ponto baixo. Nós venho aqui e pego esse ponto, ó. Da parte branca. E pego o ponto lá no verde. Aqui. Assim. Aí pego os dois e faço um ponto baixo. Assim. Pego aqui, ó. Vejo o ponto lá. Pego. Laço. Pego os dois e faço um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo. Até. Mais ou menos aqui, ó. Mais da metade. Porque antes de fechar, a gente vai colocar o enchimento. Então, vou fazendo aqui, ó. O meu. O meu. A gente vem quase fechando aqui. Aí eu volto. Aqui eu deixei essa quantidade, ó. De espaço aqui. Cortei um pedacinho aqui. Que eu vejo que dá pra me terminar. Pra facilitar. Agora eu vou. Colocar aqui o meu enchimento. Aí vocês vão ver aí. Quanto vocês vão precisar de enchimento. Vai colocando aqui. Segura aqui na mão. Então, pode usar até agulha. Vocês vão enchendo ele. Até ficar bem cheinho. Encher o meu. Vou colocar mais. Segura assim, ó. Vocês vão enchendo. E agora eu vou terminar aqui de fechar. Vou segurar aqui. E vou vir aqui. Fechando. Pego os dois pontos. Assim, ó. E faço ponto baixo. Até chegar no último ponto. Chegou aqui no último ponto. A gente faz o ponto baixo. Aí entra aqui, ó. Isso aqui não é ponto, não. Isso aqui é a correntinha desse ponto aqui, ó. Então, vou entrar aqui. Fecho com um ponto baixíssimo. Puxo aqui pra trás. Vem aqui dentro dos pontos. Aqui eu corto. E vou queimar ele aqui. Pronto. Agora que a gente só vem aqui e faz assim, ó. Ajeita ela. Se você colocar mais enchimento, vai ficar maior. E se você colocar menos, vai depender aí de como você vai encher. Pronto. Fica assim, ó. Aqui eu tenho essa outra, ó. Nessa cor. E fiz também esse aqui, ó. Com o rosa. Que eu usei o rosa fluorescente. E esse outro tom de V. Então, ficou assim. Então, ficou assim. Esse foi o nosso trabalhinho de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. E aí, ó. E aí, ó.